E aí, beleza do vídeo, bom dia do vídeo e se inscreve mais um vídeo de Rock's League É, Rock's League né mano, sempre aparece Mas mano, eu tenho 3 partidos aqui A primeira partida eu fiz bastante corte A segunda eu fiz um pouco de corte Na terceira eu não fiz nenhum corte Então, comenta aí qual que vocês acham melhor Que aí o próximo vídeo eu trago do jeito que vocês gostam, beleza? Vai ser desse tipo Aí vocês falam se é com bastante corte Com pouco ou com nenhum corte, beleza? Então é isso, não vou atrapalhar mais E fiquem com as 3 partidas aí, beleza mano? Valeu e até a próxima vídeo né mano Que eu só vou falar né, talvez eu... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.